Música Hábitos que ajudam a memória não fumar. O vício pode deixar os neurônios envolvidos na formação de uma nova memória mais lentos. Há ainda uma diminuição significativa na síntese de óxido nítrico, fragilizando também o processo de armazenamento de informações. A Escola Espaço Educação atua na área da educação infantil e fundamental 1 há 30 anos, contando com profissionais especializados como pedagogos, psicopedagogo, nutricionista e professores capacitados em suas áreas. O currículo escolar dispõe também de aula de dança, balé, natação, culinária experimental, entre outras. Temos como missão educar de forma ampla, desenvolvendo, pensar, a afetividade, os valores essenciais à vida cotidiana, possibilitando ao aluno uma postura crítica, participativa e dialógica, incentivando a descoberta e a valorização das experiências individuais e coletivas, transformando-o em um cidadão mais ético e responsável. Todos nós estamos empenhados em atingir essa missão, para que a educação faça a diferença na vida dessas crianças e elas no meio em que vivem. A gente vai mostrar agora como foi comemorado o Dia dos Pais na Escola Espaço Educação, um dia bem especial, que teve gincana entre pais e filhos e também homenagens para os papais. Papai amigo tão querido e tão bom, obrigado por você me dar amor e proteção. Um dia para recordar e comemorar uma relação única. O Dia dos Pais foi comemorado na Escola Espaço Educação com atividades entre pais e filhos e, claro, muitas homenagens aos papais. Nessa atividade, nós fortalecemos o elo entre pai e filho, como é a atividade do Dia dos Pais, e estreitamos os laços entre escola e família. Nessas atividades, nós trabalhamos o social, trabalhamos o pedagógico, trabalhamos o emocional e, assim, conseguimos focar e atingir diretamente no coração das pessoas que estão sendo envolvidas aqui, que, no caso, são os pais. A emoção estava por todo lado. Filhos no palco, pais emocionados na plateia e lembrando do amor entre eles. Ser pai é tudo na vida, né? Eu sempre quis ser pai. E a apresentação dessa foi algo ilusitado na minha vida. É o meu primeiro filho. Aí tem mais um na barriga agora. Minha esposa está grávida de novo. E espero que essas emoções tenham cada ano, tenham cada vez mais emoções dessas, né? É um dia especial, né, pra gente. Passa o dia fora, passa o dia trabalhando, então é um momento que a gente pode estar aqui junto com ele, com ele, brincando, muito divertido. Filha da gente é uma coisa que deixa a gente sempre mole. E a gente tem que sempre separar um dia, né, pra ficar junto, pra fortalecer cada vez mais esses laços aí, familiares, são muito importantes. O dia, sem dúvida, foi para fortalecer os laços. As crianças estavam vestidas com as roupas dos papais. Um dia realmente especial. A ave maria não tem nem comparação, não tem nem o que dizer, porque um dia desse é muito especial com a criança, principalmente pros pais. Não tem nem o que falar. É muita emoção mesmo. A escola Espaço Educação preparou uma programação com muitas atividades. Os filhos tiveram a oportunidade de jogar com os pais, homenageá-los. O objetivo foi alcançado. É muito gratificante, é cativante demais, porque nós conseguimos realmente atingir o objetivo que nós queremos, realmente. Então, tudo correu muito bem, deu tudo muito certo. Eles participaram das atividades, eles se emocionaram, eles se envolveram, Então, valeu! Todo mundo precisa de carinho De sorriso, de amor e de atenção Às vezes até de um colinho De um abraço pra sentir o coração É bom ter você aqui comigo Meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar sobre o fato de gritar com as crianças, o que que ocasiou. Olá, meu nome é Daniela, eu recebi algumas dúvidas a respeito dos gritos e como é que isso atinge as crianças e se funciona e se não funciona. E, gente, o grito, na verdade, ele funciona como um grande susto a criança que recebe gritos pra ir tomar banho, pra ir jantar, pra ir por pijama, escovar dente, que normalmente são nesses momentos em que os gritos acontecem. Essa criança, ela dificilmente tá ouvindo o conteúdo desse grito, mas ela só se assusta com o volume do grito e com a força do grito. Por isso que é muito importante que a gente saiba e perceba que quando a gente faz esse processo do grito, as crianças começam a funcionar somente quando o grito vem, porque elas sabem que uma hora vai vir e é nessa hora que elas têm realmente que ir escovar o dente. Mas fora isso, as situações como não são aprendidas, porque o conteúdo ele dificilmente é absorvido pelas crianças, como isso não acontece, normalmente você começa a gritar todos os dias pra que as coisas aconteçam. E, normalmente, são as mesmas coisas. Então, o grito, ele traz um susto. Eu saio correndo porque aquilo me deixou com medo e assustado, obviamente, mas ele é muito pouco eficiente. Então, lá na minha casa, por exemplo, eu faço de uma maneira que eu gosto muito. Primeiro, que é cuidar de como a gente se comunica. Porque, muitas vezes, a criança tá lá sentada vendo televisão, a gente tá do outro lado da sala falando, vai escovar o dente, fulano, escova o dente, fulano. Levanta, levanta, vai, é hora de pôr pijama. E a nossa comunicação é muito ineficiente. Por quê? Porque essa criança tá, como eu gosto de dizer, abduzida pela televisão, ou abduzida pelo iPad, ou abduzida pela brincadeira. E que bom que seja uma brincadeira, e não a TV e o iPad, porque esses dois, sim, dão essa sensação de não escuta. Normalmente, quando a gente começa a fazer esse fulano, 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 aquilo não informa e não comunica. Então, eu gosto muito da ideia de ir até lá e falar, vamos, agora a gente precisa escovar o dente. E isso vai facilitando todo esse dia a dia, nessa hora do rush. Mas é muito importante que a gente perceba o seguinte, o que vai dentro da gente nessa hora. Por quê? Porque, normalmente, o grito também começa a não fazer sentido, porque a criança recebe gritos para determinada coisa. No dia seguinte, a mesma coisa não tem grito, e depois tem grito de novo. E se a gente for parar para pensar, essa variação, ela acontece de acordo com o nosso cansaço, nossa irritação, muitas vezes nossa culpa. Então, a gente acaba entrando num ciclo que, quando estamos estressados, cansados, esgotados, aparece o grito, e aí vem a culpa. Mas, quando a gente vem com essa culpa, a gente desmonta toda essa história, mas depois, no dia seguinte, você está estressado, cansado, esgotado, vem o grito, e vem a culpa de novo. Então, nós somos os agentes mais importantes dessa história. Por quê? Porque, além de não ensinar com grito, a gente cria esse ciclo de pedir desculpa e de se refazer de novo. Mas, além disso, a gente cria essa sensação de incoerência total perante um desafio que tem pela frente. Então, o nosso grande desafio é avisar as crianças, hoje eu estou muito cansada, hoje eu estou esgotada, hoje eu estou estressada, e eu preciso de ajuda, porque eu não quero gritar com você. Esse caminho, ele parece, nossa, eu estou dizendo para o meu filho que eu estou acabada, esgotada. É, é isso mesmo. Porque essa criança, quando tratada com respeito, e o vídeo do respeito fala bastante desse lugar, essa criança, ela quer colaborar, porque ela realmente te ama, te respeita, e entende que você está cansada, esgotada. Então, o caminho, ele, para sair do grito, ele é, primeiro, um grande autocontrole do adulto, para depois a gente começar a construir essa comunicação com atenção, mas é importante que a gente preste atenção na gente. Então, antes de gritar, perceba, e essa é a dica que eu quero dar para vocês hoje. Antes de gritar, perceba, se não esquenta aqui, se não sobe um negócio que a vontade é sair gritando, fulcão e erupção, não ajuda. Você vai precisar gritar amanhã, e depois de amanhã, e depois de depois de amanhã. Se acalme, busque um sossego, fique tranquilo, se afasta um pouco, e busque a comunicação que realmente comunica. E assim a gente vai ter um dia a dia mais tranquilo. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado, e na semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. A gente dá um tempinho agora no cotidiano para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí que no próximo bloco tem uma dica de maquiagem que está imperdível. Eu espero por você logo depois do intervalo. Hábitos que ajudam a memória. Tomar um pouco de sol. Nossa principal forma de obtenção da vitamina D. é através dos raios solares. E a vitamina D é, na verdade, um hormônio. E age como um anti-inflamatório neuronal. Apenas 15 minutinhos já são suficientes. Apenas 15 minutinhos já são suficientes. Obrigado.